Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável Não há outro como tu Ele é sobre a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Ele é sobre a terra e céu Pra sempre Vamos cantar uma canção ao Cordeiro 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável Não há outro como tu Ele é sobre a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Ele é sobre a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Ele é sobre a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu Ele é sobre a terra e céu E a terra e céu Pra sempre santo És incomparável Não há outro como tu E eu vi na destra do que está assentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora Selado com sete selos E vi um anjo forte proclamando em grande voz Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Podia abrir o livro, nem olhar para ele Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro Nem de ler, nem de olhar para ele E disse-me um dos anciões, não chores Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi Prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus selos Então eu olhei e vi assentado no meio do trono Como que um cordeiro que havia sido morto e reviveu E quando o cordeiro tomou o livro da testa daquele que estava sentado Os vinte e quatro anciões prostraram-se diante deles E eles cantavam a nova canção dizendo Tu és digno de tomar o livro e de abrir os selos Porque foste morto e compraste para Deus Povos, línguas, tribo, raça e nação E eles cantavam Digno é o cabelo Honra, glória, força e poder 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 Santo é te comparar Deus, não há outro como tu Queira sobre a terra e o céu Já sempre em Santo É te comparar Deus, não há outro como tu Queira sobre a terra e o céu Já sempre em Santo É te comparar Deus, não há outro como tu Queira sobre a terra e o céu Já sempre em Santo É te comparar Deus, não há outro como tu Queira sobre a terra e o céu Já sempre em Santo Amém A honra A glória A glória A glória A glória A glória E o poder ao rei Jesus envolvou ao rei Jesus dá honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E louvor ao rei Jesus A honra, a glória, a força E o poder ao rei Jesus E louvor ao rei Jesus E louvor ao rei Jesus E louvor ao rei Jesus